Fala gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, o cenário aqui está diferente O menino vinha arará hoje aqui, essa terra, para nós fazer nossa roça de milho Para em Deus vai dar tudo certo Se inscreve no canal, deixa aquele joinha Vamos para o vídeo, meu povo Vou mostrar a vocês aqui como foi que ficou E o jeito que os meninos estão arando Já estão terminando Vou mostrar a vocês um trechinho aqui como é que usam os boi para fazer esse serviço A gente fez muito isso aqui Eu e meu irmão, meu pai Meu pai tinha boi de carro, nós fazíamos muito isso Terrinha maneira, boa de arar, né Cícero? Arrancador Arrancador, sem tuco, né? Boa toda É A terra é boa de arar É verdade Está molhada, tá? Está no grau É verdade E que nem foi cortado aqui de lado, não Cícero? Aí fica maneirinho É É verdade Para até para a terra virar é melhor, né? É É verdade Vai É o espinheiro, é Era Show demais isso aí, viu? Olha que massa A terra virando Ficando limpinho Nós trabalhamos muito com isso aí Meu pai A vida do meu pai A principal fonte de renda dele era Isso aí Trabalhar com boi de carro Tanto para a terra Como para carregar Lenha para as pessoas Estrumo Tudo Aí a posição de arar a terra É assim, ó Cortando assim de lado E aí a parte Aqui é mais baixa Aí a terra vira melhor Aí vai cobrindo o mato Aí isso aqui vai Decompondo embaixo E a raiz do milho vai pegar bem a Na parte Bem fértil da terra Na parte forte Daqui a pouco eu vou mostrar com você A você E toda Essa área aqui Vou ali para a parte de baixo Mostrar como ficou Tudo Ficou show demais E boa para trabalhar Que fica Que fica a terra Maneira É milho e feijão Dá, viu Tá Chega Está escura a terra E aqui Faz tempo que foi cultivada Essas culturas Que era bananeira Era Agora está forte Dá mesmo Viu, Cício Dá Os garrotos Que amassou mesmo Foi Foi Então primeiro Primeiro ano E já estou pegando O suco desse jeito Apoio que Deus venda Viu Bom de primeira Os outros é mais velho E é Mas tem outro é meio joado Sim Entendi E é, né E essas Rapaz Entendi É mesmo É Já é a natureza dos bichos, né Entendi Isso aqui Tem que fazer por último Porque Aqui é o espaço Onde depois faz a volta Vai lá e faz a volta Fica esse pedaço aqui Sem arar Aí por último Faz o aceiro Que a chama Pegar o suco Que nós falamos É pegar esse risco Não do arado Passou Ele andando Por esse risco É a medida certa Do arado Cortar a terra Aí nós chamamos O suco Pegar o suco Chegando ali Mãe Más Pai Ontem não era assim É mesmo, né É mesmo Porque não tem Só para ele cansar Sossegado Já hoje Já estão assim Meio cansado, né É É verdade O sol desgasta muito Até a gente, né Quanto mais os animais Bota força, né Bota força, é É verdade Um aradinho pequeno, né Cícero? Um aradinho pequeno, boa É Agora a chuva Muito bem Já chegou? Cheguei já Faz tempo Faz? Cheguei cedo, 8 e pouco Ah, não tinha que dar subindo Foi, não foi? Foi, ainda subindo Não tinha chegado ainda não E foi, tinha ido para onde? Para cadê? Tendo esse palpejão Para plantar Ah, entendi Eu tinha falado para ela Um garrão com feijão Para plantar Que o meu É um feijão mole Sim Ela é um cimento boa Aí ela disse que tinha E me arrumava Aí fui buscar Olha, que maravilha Esse aqui é um gulatinho legito, né Legito É o feijão dela é bem bom Bom, para cozinhar Para comer, para tudo Para comer Aí eu fui buscar para plantar aqui Muito bem Não vai nem a gente dar agora Ah É Foi primeiro, não foi? Foi primeiro Foi Sim E eu fui buscar o feijão Depois foi bom demais Foi, aí está filmando aqui a arana É, a arana aqui Está ficando bom, não está, bai? Não é do mesmo Do arana aqui, tem esse? É jacarezinho Que pode chamar, velho? É tatuzinho Tatuzinho Paraguazú Paraguazú? Paraguazú É o fabricante É, esse aí Paraguazú Você é de primeiro Que eu só usar desse É pequeno? É, tem desse Tem dois tipos Tem aí, tem do grande Entendi O grande é para boi maior, né É, pois o grande É de 63 E o de 65 E era? Deixou Aí era maior Aí tinha ou quatro boi É, ou dois boi grandes Dois boi muito grandes É, vai puxar Mas isso aí é primeiro Era bom com essa beleza É Foi tudo que fizeste, foi? Pô, esse arana aqui É Eu vendei um arado bom na pega Tu vendeu? Vendi Aqui é Vendei a Fernandes Tatuzinho O peixe O peixe é bom Arado bom É Eu tinha ele, aí Eu achei esse melhor, sabe? É Eu comprei esse ano passado E foi? Foi Comprei o da A Comprei o menino aí mesmo Estava o ano passado Ele estava meio apegado Aí eu queria, agora eu tinha o meu Eu tinha o outro, né? Ele era bom todo Ele disse, não, mas não encontro, me encontro Eu estava com dinheiro lá Olha o cerveja da querida Eu vou comprar Vou apregar nele Não apregar nele, hein? Aí comprei Aí comprei Foi, vocês contos? E foi? Foi Foi Com 15 mil O mesmo bônus Vem comprar Mil contos Foi de nada Pode você me dar 2 mil Eu não vendo mais ele Esse aqui eu não vendo mais real Esse é bom mesmo É bom É trabalhar sozinho Com a mão só Trabalha mesmo É Esse daí foi 65 Foi cortado Não é? É, foi cortado É, foi cortado É, foi cortado É, é do meio de agir Não, de peba, não? Esse? Não Esse que eu faço Contrado também E foi? Eu fui pego Eu fui bandido Esse aqui Eu vou pedir aquele do Fernandes Fernandes Mariano Você é quem é? Não Pronto, o menino terminou aqui a roça toda Agora ficou uma aração bacana, viu? Ficou bom mesmo A terra estava bem feita, né? Assim, o mato baixo Que nós passei na roçadeira Pois E a terra moiada Cobriu o mato todo É Foi Os bois dele também Trabalha direitinho Porque quando é um boi brabo, né pai? Fica saindo do suco Que nem nós chamamos Aí fica mal arada Aqui ficou a primeira, viu? Não que bom Os pau nem nada, né? Foi As fruteiras estão tudo Certinha Foi Livrou tudinho ele Aí Amanhã nós vêm plantar, né? Amanhã plantar o milho, né? Plantar o milho, né? É E depois plantar o feijão É Foi Pronto o feijão Essa aqui é a roça da família Com o meio verde E feijão verde É E pobre o que é parceiro É Família toda só tem essa roça Só tem essa Mas dá pra família toda Porque as outras terras aqui tem Tem galinha, né? Aí não dá pra plantar milho Nós temos outros ternos E tem galinha É É Que o milho é só tem essa roça da fruteira, né? É o milho É o milho, pai E aí você precisa fazer uma cachela aqui, ó É É É, dá certo também É É Que o milho é isso não pra abarar a fronteira, né? Abafa menos, né, pai? Ah E a milha é quente, né? É É Mas não sei quem sabe Que plantar tem ali É É, e a macaxeira também é fácil de plantar, pai, né? É Estanto nós planta A terra fofa desse jeito Isso aqui no estanto tem o cavu e planta Aí eu pronto a macaxeira aqui É, você planta aqui, ó E macaxeira, e sabe o que que nós não plantamos ainda? Sim Abóbora Também Né? É Pronto os pés de abóbora aqui É Sai a macaxeira com abóbora? Pronto só abóbora, né, pai? Agora sai a macaxeira Eu planto só abóbora É Né? É Da 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 É É É É É Aqui, ó Da cerca, né? É Pronto É Essa boleira aqui Cabe Cabe É E assim, se quiser plantar mais Ela vai se espalhando É, também Né? Mas três pés Ela fica muito espalhando Muito cheia de rama, né? Muito, nem a rama É Vou plantar uma de cada versidade É Tem abóbora de caboclo ali Tem outras Aí eu planto um pé de cada Né? Tem acima de caboclo ainda Um pouquinho É É E ele tá bem desenvolvido E qualquer coisa a pessoa deixa um espaçozinho É E feijão E ficou grande a roça, viu? Ficou bacana Aí dá uma roça da beleza, ame Depois que a área a pessoa vê o espaço Oi? Oi? Dá mesmo Dá 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 mesmo, viu pai? Do jeito que tá descansada Sim Né? Dá uma carca cheira tão boa É mesmo É Aqui dá tudo Dá Dá uma planta unhão Já plantou tudo Esse terreno tá aqui Foi uma maravilha mesmo É Maravilha A terra é boa mesmo O canto mais Coisado que tem é aí na frente da casa só Porque arrastou muito Porque arrastou foi É boa É boa também É Arrastou a vitamina Ficou só no cascão Aí eu Mas ali eu vou botando As páias de bananeira O que for aparecendo Eu vou botando pra lá Pó de pó É Pronto Eu já comecei a botar uns pós de serra Pós de madeira Aí o que eu for arrumando Eu vou botando ali Né? Arrumando lixo Eu vou botar pra desmontar É É Pra fazer uma cobertura no solo Com a matéria orgânica É E a pessoa tá aqui Né? E o que eu vou fazer Ajeitando devagarzinho É isso mesmo É bom, é E ele os pedaços pequenos Vai se acabando mais depressa Né, banho? É É É É E vai fazendo sombra pro solo Vai dando tudo certo Todinha é É verdade Não tem coisa tão ruim não aqui mesmo Toda é boa O pai trabalhou muitos anos aqui Foi vinte anos Mas não foi bem? Foi bem, não é? Foi bem Eu vou zidinho mesmo Foi? O domínio foi pra nossa desabista Já, já E fazia tempo, viu? Ah, pois tinha mais vinte anos Eu vim pagar ali a Tânia Mariana Aí eu tinha mais que mais vinte anos Quando o pai comprou a Tânia Mariana Aí fez quatro Tem, tem, tem Porque Já vai fazer vinte Que já foi pra Maceió Já fez E já Nós tava Eu me lembro Nós trabalhamos muito aqui Foi? Ah, foi mesmo Foi? Eu ia buscar Era? Era Fazia uma raiva Da beleza Aí o pai botava Eu ia buscar água Ali em Ocredo Que eu bebi água Da garrafa todinha Pra ir-se embora Aí o pai mandava Eu ia buscar mais Numa cacimba Que tinha ali embaixo Era muito Era muito divertimento Aí tu ia buscar bebido novo Bebido novo Só pra tá passeando Pra não Não tá trabalhando É Crianças tem essas coisas mesmo Tem, é É Graças a Deus Deu tudo certo Tudo certo Graças a Deus É Pronto, gente O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Mostrando um pouco Aqui do Mignarana Aqui a terra E mostrando a vocês Como foi que ficou Em breve nós estamos plantando aí Pra vocês Verem E acompanhar O desenvolvimento da roça Colheita Tudo aí Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Bom dia